Problemas da Akala resolvidos, como a gente tinha previsto aqui, resolver esses problemas traria mais credibilidade para o projeto, a gente vai conversar sobre isso hoje, a forma como ele foi resolvido e como está a Akala nesse exato momento, vou inclusive acessar aqui na tela o protocolo para mostrar para você o que está acontecendo, enfim, vou te atualizar sobre tudo da Akala nesse vídeo aqui, então por favor já se inscreva no canal, ative o sino para continuar ajudando o canal a crescer e continuar recebendo nossos vídeos em primeiríssima mão. E antes de avançar, não se esqueça que na loja virtual da Biotech você pode comprar suas tecnologias e hardwallets pagando com cripto ou em até 12 vezes no cartão, tem cupom de desconto exclusivo e link da loja aqui na descrição. Olha só, te lembrando rapidamente aqui, o que é Akala? Ele é um Hub DeFi, ou seja, vai ter empréstimo, vai ter swap, vai ter liquidez, vai ter tudo lá dentro, esse Hub DeFi, ele é tido como o maior DeFi dentro da Polkadot, inclusive a equipe da Polkadot é entusiasta do projeto Akala, Então a Akala representa muito dentro de todo o sistema Polkadot, lembrando que o sistema Polkadot ele é totalmente interoperável, ou seja, se a Akala está ali dentro da Polkadot, Qualquer blockchain, qualquer protocolo ligado a Polkadot e seus projetos, seus DApps dentro de cada um desses projetos, dentro de cada uma dessas sidechains, que é o nome correto, Perdão, dessas parachains, que é o nome correto, qualquer um pode interagir com Akala utilizando principalmente do AUSD, que é a sua stablecoin, e foi exatamente nessa stablecoin que tivemos problema, Foi um erro humano mesmo, um erro de configuração dentro da Akala que permitiu que fossem mintados ou minerados mais AUSD do que o colateral, ou seja, não teve o equilíbrio entre as moedas colocadas para colateralizar e o AUSD mintado. Para você entender rapidamente o que é isso, se eu quero, por exemplo, 500 dólares em AUSD, eu tenho que colocar um valor equivalente em cripto para que eu tenha esses 500 dólares, Só que acontece que por um erro de configuração dentro do protocolo da Akala, esse AUSD estava indo mais do que deveria, Então, ele se deu esse derramamento de AUSD através de algumas piscinas. Enfim, foi resolvido o problema, inclusive tem outro vídeo, vou deixar aqui que eu explico mais fundo o problema. Inicialmente o projeto estava bloqueado em parte, ele foi sendo liberado, 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 e há pouquíssimo tempo, mais ou menos 10 horas antes de eu gravar esse vídeo aqui, Porque eu vim a trazer aqui para você que já estava 90% do protocolo liberado, só que nesse momento a gente tem 99% do protocolo liberado, Está praticamente tudo liberado e eu quero mostrar para vocês aqui na tela agora uma documentação. Olha só, esse artigo aqui, você pode clicar com direito aqui e na opção traduzir para o português, tá? Por que eu estou falando isso? Não vou ler ele todo com você, mas eu vou deixar aqui para você acompanhar. Aqui diz o que está acontecendo, beleza? O que eu quero destacar para vocês aqui? Isso aqui, já está retomando as operações, mas principalmente aqui as fases. A fase 1 foi permitir que as piscinas de liquidez, os liquid pools, retirem a liquidez. Aí já foi permitido e tal. A fase 2 foi habilitar as operações restantes, exceto oráculos. Nesse exato momento da gravação desse vídeo, a gente está entre essa fase 2 e a fase 3, que é habilitar oráculos que deve acontecer bem próximo aí, já está bem próximo de acontecer isso. Por isso que eu te falei, 99% da rede já voltou. Outra coisa interessante que eu encontrei em toda essa situação é que antes, na verdade, você tem que entender o que a Kala fez. A Kala vai bancar através do tesouro do projeto, vai bancar essa diferença aí de OSD, vai pagar isso para que o projeto não seja prejudicado. E eles vão receber isso de volta, o tesouro vai receber isso de volta, aos poucos, sem prazos, sem juros, aos poucos eles vão receber isso de volta. Só que aí o que eles fizeram também? Dá uma olhada aqui. Eles colocaram uma recompensa de 5% para quem trouxer pelo menos 95% dos fundos que foram envolvidos no incidente. O que significa isso? Eles estão falando assim, ó, gente, teve esse problema. Se alguém souber um meio de recuperar isso, pelo menos 95% dos fundos, a gente vai pagar 5%. Isso é muito comum hoje em dia, eles estão falando para a comunidade, gente, olha, eu quero recuperar, já fomos até o nosso limite. Se alguém tiver uma nova ideia, pode fazer que a gente vai pagar por isso, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu separei. Aqui tem uma sequência que explica tudo o que aconteceu de forma bem rápida e isso aqui está resumido nesse artigo. Então eu vou deixar o artigo para vocês, vocês vão conseguir entender tudo, mas tudo também está muito bem explicado no Twitter da Akala Network. E aí o principal que eu quero mostrar para vocês é que é como está nesse exato momento. Ó, eu estou aqui, estou com a minha carteira conectada, tá? Para vocês terem uma ideia, vamos aqui no home. Aqui, ó, normal, vamos no principal aqui, mintar ao SD. Olha, já está sendo permitido, inclusive mostro os balanços aqui, deixa eu ver aqui se eu, vamos ver se aqui os preços de oráculo. Ó, os preços de oráculo me parece já tem inclusive, já está inclusive voltando aqui. Se eu quiser mintar, vamos ver se eu quiser mintar aqui algum cofre com essa Akala aqui, tem pouquinho, acho que não vai ser suficiente. Vamos testar agora. Ó, ele já me permite aqui mintar ao SD. Vamos testar, né? Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Ah, acho que deu muito pouco, está vendo? Não vai. Mas vamos fazer o preview aqui, ver. Putz, não tem porque eu estou, vou mostrar para vocês ali, eu estou tudo investido. Então o valor está muito baixo, mas ele já me permite mintar ao USD que não estava sendo permitido. Outra coisa importante é que as farms já voltaram a funcionar. Essa aqui, inclusive, tem várias, tá? Tem outras, melhor dizendo. Na verdade, não, ó, nesse momento, ó, deixa eu ver se tem aqui outras opções. Parece que só está com uma, ó. É, só está com uma por enquanto, só está a putz liquidez, a Akala, a OSD. Inclusive, é a que eu tenho um pouquinho aqui. Então está aqui, ó, tudo direitinho. Já estou, voltei a ganhar Akala. Está ganhando um pouquinho ainda porque a minha piscina aqui é muito pequena. Eu não lembro se eu tenho 500 dólares ou 1000 dólares aqui, mas é um valor baixo. Nesse momento, ó, eu tenho 597 Akala, que nesse valor aqui dá mais ou menos uns 150 dólares. Com mais isso aqui, eu estou com mais ou menos uns 300 dólares. Eu vou colocar aqui na tela do vídeo quanto é que eu tinha aqui, porque eu vou olhar nos vídeos anteriores para a gente saber quanto é que eu perdi com esse permanent loss. Mas o fato é que já voltou a funcionar. Se eu quisesse fazer o claim aqui já era possível. Ó, eu não tenho large bônus, beleza? É, está funcionando sim o clamar. A rede já está ali, os blocos contando direitinho. A ponte aqui já voltou a funcionar. Enfim, o projeto já voltou a funcionar. O que a gente pode esperar deles agora? Na verdade, o que você tem que fazer? Primeira coisa, se você já está investido lá nas farms, é ir lá e ver como é que está as suas farms. Está baixo aqui o valor. O pessoal ficou desanimado. 1 milhão de dólares aqui é muito pouco, tá? O pessoal ficou desanimado. O APR aqui está zerado, porque certamente está minúsculo aqui a troca dentro do projeto. Mas isso aqui vai voltar. Pode ser uma oportunidade ou pode ser que a gente, de fato, tenha um protocolo que no futuro ele não vai conseguir se recuperar. Particularmente, eu acredito que é só questão de tempo para aquela voltar a tudo aquilo que a gente, até aquela expectativa que a gente já tinha. Por quê? Primeira coisa, a forma que você resolve o seu problema diz muito sobre você. No caso aqui, sobre a empresa. E eles resolveram o problema da forma mais transparente possível. Em pouquíssimo tempo depois do problema, ele já foi identificado, já foi divulgado e eles trabalharam aí, sei lá, um mês mais ou menos, na resolução disso. E agora ele está voltando a funcionar. Outra coisa, eles bancaram. Não bancaram com o próprio dinheiro, porque de certa forma eles vão reaver esse dinheiro. Mas eles bancaram o problema para que ninguém saísse do prejuízo. Então não temos pessoas que tomaram prejuízo aqui na Cala. E acredito que esse problema deveria ter acontecido na Carura. Mas já que aconteceu aqui na Cala, o que a gente tem a fazer é aprender com ele para que, num grande processo de adoção, que eu acredito que está perto de acontecer, próximo ano aí, 2024, talvez a gente tenha uma adoção bem grande de criptos. E esse tipo de problema não volte mais a acontecer, porque já não vamos ter mais tantas margens para erro assim. O fato é que a Cala voltou, voltarei a utilizar o protocolo. Vou voltar a colocar mais coisa aqui, mais farm aqui. Principalmente como está aqui a pool de liquidez, como ela está aqui de a Cala com a OSD, a gente deve... a gente fica mais protegido contra o impermanente loss. E aí rapidinho aqui, para a gente dar a informação completa, é interessante eu mostrar para você aqui como é que está a Cala nesse momento e também a OSD. Ela caiu bastante, né? Hoje, inclusive, caindo bastante, olha aí. Provavelmente, como desbloqueou tudo, muita gente vendeu. Então, esse aqui é, de certa forma, esperado. Apesar de que, ó, vinha numa altazinha ali, mas voltou a cair. No mês, ela perdeu muito. Se pegar três meses aqui, ela perdeu muito, ó, daquele topo lá dos 30 e poucos centavos. Mas segue um projeto firme. E vamos ver a OSD aqui, a Cala na Cala, que é essa aqui. Ela já está quase recuperando o PEG novamente. Eles vão ter que bancar isso aqui até que pare esses movimentos aqui, tá vendo? Que as pessoas, como teve esse SUS, as pessoas vão ficar vendendo e comprando, vendendo. E muita gente saindo do projeto, isso é fato. A gente vai ter que aguardar aí mais alguns dias para retomar o PEG com dólar, para estabilizar, para a Cala poder voltar a recuperar aí, porque esse valor da Cala, particularmente na minha análise aqui, não reflete o real valor do projeto. Tranquilo? Qualquer dúvida ou comentário, deixa aí embaixo. Tchau. Tchau. Tchau.